Feliz 2017, gente! O Vale Saúde está aqui para fazer um desafio para você. Você deve ter feito aquelas promessas de mudança de ano, sabe? Vou parar de comer isso, vou fazer aquilo. E uma coisa eu tenho certeza que você prometeu. Esse ano eu vou fazer uma atividade física. E esse é o nosso desafio. A gente vai te ajudar a cumprir essa promessa, tá? Sabe como? A gente vai visitar academias, a gente vai mostrar atividades como musculação, pilates, crossfit, lutas marciais, corrida, bicicleta, tudo o que você pode fazer, mas com uma condição, tá, gente? Com orientação de um profissional. Nessa semana, a gente vai estar conversando com o Dr. Miguel Paulucci, ele é ortopedista, e ele vai falar sobre a importância da atividade física, mas principalmente, sabe o quê? de você fazer uma atividade física com orientação, com um profissional adequado. Senão você vai ter um mundo de lesão, tá bom? Não pede, que tá muito legal. Um beijo muito grande, super saúde, um ano fantástico pra vocês. E espera a gente, tá? Tchau!